Loco Repórter Os mais dedicados podem até acompanhar o canto do Gustavo Kuntz. Aos 12 anos, em russo perfeito, o Gugu Gaiteiro é uma síntese dessa tradição que se renova, do apreço e respeito a um passado que vislumbra o futuro no horizonte da campira. Eu vou, que vou, do jeito que eu sei, de gol em gol, com direita de fé, eu sei que vou, como por essa batenda mil, é dessa na raça branza, e a dos nais, na rua, pra ele ver se na pôr, essa boa pôr, vai pra cima outra importora, e velho vô, pra conhecer-se, tripece grudir, Um bom fim de semana e até a próxima semana.